A profissão de economista no Brasil nasceu em estreita conexão com o governo, e a sua participação teve um enorme crescimento a partir do regime militar. Desde então numerosos pontos estratégicos no governo têm sido predominantemente ocupados por economistas. A necessidade do setor público de atuar sempre com uma visão macroeconômica, ou seja, ter uma visão do sistema econômico como um todo, concentra a grande parte dos economistas nesta área. Isto tanto no nível federal, quanto estadual e municipal. Seu objetivo é examinar como funciona o setor público em uma economia de mercado, analisando quais funções o governo deve exercer e comparando isso com a sua real situação. Das áreas ocupadas por economistas no governo, cinco delas merecem destaque, planejamento, orçamento, financiamento, assessoria geral e análise de conjuntura econômica, que é a situação de variações nas atividades produtivas ou nos preços. Os economistas atuam na formulação de planos e ações, na análise de consequência de cada decisão político-econômica e no planejamento para desenvolver futuros projetos e a sua concretização. No campo federal a maior parte dos economistas está nos ministérios da Fazenda e do Planejamento, no Banco Central e nos ministérios setoriais. Para conquistar a vaga, precisa estar bem informado sobre o que acontece na economia do país. O trabalho é sugerir medidas, apurar resultados e avaliar índices. Já no campo estadual e municipal o economista deve desenvolver trabalhos, principalmente nas secretarias de planejamento e finanças, nos bancos estatais e em secretarias regionais. Nas demais áreas, ele avalia o interesse e a vantagem de financiamentos e identifica as melhores oportunidades de investimentos. De todas as atividades que podem ser exercidas por um economista, talvez a de maior destaque esteja no setor de planejamento das políticas governamentais, que tem como objetivo obter melhorias nas condições de vida da população. Assim no setor público o trabalho do economista exige cautela, pois cada análise econômica provoca também impactos políticos e sociais em um país. Sendo muito importante a sua participação dentro de um governo, ele procura viabilizar os recursos escassos da sociedade, propondo soluções eficientes aos problemas de ordem econômica, o que torna essa uma atividade de grande responsabilidade, pois o desenvolvimento e o equilíbrio na economia dependem do mesmo. Precisamos de pessoas específicas que atuem nessa área, com cautela e habilidade, tornando-se imprescindível sua capacitação profissional. Legenda Adriana Zanotto